O senhor também é Vascão? Com toda certeza. Por que o Vasco, Padre Monteiro? Foi amor à primeira vista. Desde a primeira vez que eu tive contato, porque eu gosto muito de futebol. Também jogo um pouquinho de futebol. Coisa boa. O senhor tem cara de ponto esquerdo, aquele rápido, baixinho e veloz, é isso? Exatamente. Mas joga de verdade ou videogame? Joga, pô. Joga, sim. Eu digo que jogo, mas é videogame. Acertei. Quando eu tenho oportunidade, nós trabalhamos com dependência química, nós temos casa de recuperação. E quando eu tenho tempo, sempre no sábado, eu vou para jogar com os acolhidos. Então, é desde criança que me identifico com o Vasco. Então, sou um torcedor muito fiel. Padre, então tem um time lá? Tem. Os meninos que são acolhidos lá jogam futebol. Quer dizer, então, que a gente pode levar o time ou da Clínica ou Santa Clara, que é um time co? Com toda certeza. Olha isso. São Deus na linha. Nós temos muitos meninos lá, né? Nós temos um campinho que dá para ser seis a seis. Seis a seis. Então, a gente vai combinar. Atenção, Marquinho, do Santa Clara, tá? Perneta. Vamos formar o Santa Clara. Eu estou machucado, mas eu vou. Faz dez anos que tudo está machucado, cara. Você sempre se machuca. É para dar só aquele migué, entendeu? Que é o corpo do padre aí, ó. É, é verdade. É ponta esquerda. É, exato. Mas é aquele ponta que puxa para o lado esquerdo ou que joga da direita puxando para dentro e chutar? É, mais para a direita. Mais para a direita? É, sim. Mas, rapaz, olha aí. Está vendo novidade, pessoal aí, ó. Está vendo como é bom quebrar o protocolo às vezes, não é isso? Exatamente. E aí, mano?